Mas aí deixa o Queen pegar, que é o mais forte. Ah, tá. Ele dropa alguma coisa aqui que dropa? Ele dropa a brush. Não, não. Só poder transformar em Big Mar. Spark. Que que é isso? Uma bolinha azul brilhante. Ah, bota. Nossa, vai que os caras arrancam life aqui. Que grave, mano. Nossa, eu mostrei a pior defesa do jogo. Tá louco. Olha, ele vai usar o escudo. Regata, saca tudo que tem. Olha o Spark na cabeça dele. Prontinha, regata, saca. Caralho. Ó. Porra, mano. O Clayomancer é um lixo, velho. O Clayomancer é lixo demais. Ah, meu Deus do céu. Não dá pra morrer uma parte dele. Vou pegar o HP. É, nossa. Vou pegar o HP. Ah, é, é. Aqui eu vou ter que jogar de outra classe. Aqui não dá não. Não dá não. A defesa ali tá horrível. Eu vou te matar, velho. Tá louco. Eu vou te matar, velho. Eu vou te matar, velho. Tá louco. Eu vou te matar agora. É, eu vou te matar agora. É, vem cá. Não vai matar não. Pode... Para de chorar, André. Não, pô. Já morreu todo mundo, pô. Tem três só. De jeito. A gente ganha de Sola. Nossa senhora. Acho que Sola vai pro Paladino, né? Tô lá, tem um Paladino que é embaçado. Tem. Esse é a paladino. Tem. 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 É... 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 Ele vai salvar a UoH Esqueja Esqueja Ae.. Ah, meu Deus É... Ah! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.